Música Em nós estamos met locations Em nós, em você O que estás spazando? O que estás fazendo? A mãe dela confiou em ela? Você quer matar elaải? a mãe dela confiou a vida dela e você também e aí 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 a e aí e aí Saímos de casa, juntamos com eles, e numa boa demissão da pista. Aí Gustavo, empoderamento, Gustavo, Gustavo. Gustavo, Lorena. E agora? E agora? Tem 40 minutos, né Benigny? Top, né? Não deu nem tempo a mostrar. Apenas o molhozinho, ó. E aí? O que você faz? Fala pra ele, então. Atafou. Atafou. Moça! Muita foto, né? Tô pedindo a sua. Tô pedindo a sua. Tô pedindo a sua. Tô pedindo a sua. Ah, mas qualquer coisa eu levo pra casa. Tomar de café da manhã. Ah, mas qualquer coisa eu levo pra casa. Essa é a minha descontabilidade, ó. Responsabilidade é cabeça branca. Olha aí, ó. As ovelhinhas. As ovelhinhas, tudo comendo, é pizza. Não é campeão que as ovelhinhas come? Não, as ovelhinhas que come é pizza, ó. A ovelha Duda, a ovelha Sofia, a ovelha Lorena, a ovelha Alice. E a ovelha Gustavo, a ovelha... E o Benique, o Benique, né? Pode, pode Lorena. Sacanagem, senhor. O dovelha do meu regista. Tem que aprender a ver que isso não existe. Mas já tá cheio de... Não, mas essa aqui não. Eu não gostei de ajudar a petição com azeite. Ah, é uma delícia. Dá um saudável. Não, mas essa aqui não existe. Tá passando já. Não, mas isso não existe. Eu não sei... Não, mas isso não é. Tá passando já. Não, mas isso não existe. Não. Não, não. 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 E aí Se divertindo com o jovem. Hora de ir pra casa pedindo Uber. Hora de ir pra casa. É que depende do Uber. Tipo assim, ver o São Torquato, o primeiro que vai passando aqui, eu tô com o carro de passagem. Tudo atrás de Uber aí, pra ir pra casa. Ei Lorena, ela comeu até o talo, hein? Tô falando do tomar. Café da manhã. Maravilha. Ó, delícia. Deixa eu fazer assim pra eles. Aí, aí sim, hein? Vem um. É um Renault. Renault Logan. Aqui é a vida velha. O que foi lindo? O que foi lindo? Tá sério ele, ó. Comeu demais. Comeu demais? Comeu demais. E pior que são parecidas, né? Chamando o Berlino. Chamando o Berlino. Chamando o Berlino. Esse foi o que mais comeu, não pagou nada. Você comeu, comeu, não pagou nada, hein? Não vi você pagar nada. Só comer, ó. Aproveitador. Ah, claro, velho. Aproveitador, ó. Não paguei nada ainda. Nossa, vai ter um Uber aqui. Tem um Uber aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tá comendo pizza. Olha aqui, ó. Ele tá aqui, o Uber tá aqui. Tem que aceitar, ó. Ele não vai aceitar. Aceitou, não? Aceitou, não. Aceitou, não. Ó, aceitou. Ó, aceitou. E tá há dois minutos aqui. É a Pamela. Cancela ou não, Pamela? Cancelou a Pamela? Ih, ela tá com medo de ir pra lá. Deixa eu ver aqui. Tá, essa é a Pamela? Mas não é pra mim? Ai, ai. Oi. 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 E aí, rapaz? Olha! Estilo! Que estilo! Boa, que linda! Só falo! Só falo? Mas você tá animado, né Gustavo? Tá empolgado! Viu? Eu falei que ia dar acesso pela semana. Hora de ir pra casa! Você não quer ir pra postos comigo, Gustavo? É, eu vou pedir férias com três meses. Tô precisando de um mês de férias. Entrou agora e já vai pedir férias, hein? Tem uma moda viola assim, né? Aí pode, hein? Tem mesmo! É o dano da empresa, hein? Arroba o emprego do jeito que eu queria Pagamento todo dia o patrão tem que aceitar O emprego é bom de fato, aceitamos o contrato No dia do pagamento é proibido trabalhar Estou gostando do emprego, mas eu tenho que deixar O patrão não quer dar férias e eu preciso descansar Ai, ai, ai! É, ué! Tinha o cabelo? Não é não! Só se fulgando a empresa, Vi! Não, não! É a do Felipe Falcão! Tem que pegar aquele carregador lá Ver se derriga na internet pelo menos carrega Pra você, pra gente ir no choque e comprar Ali, ali não tem não? Lá não tem não? Tem! Se procurar tem Lá tem um monte de lojinha Mas o negócio de si é ruim demais Eu gosto de ir lá e comprar o negócio O negócio de si não Tem ou não tem? Tem! É só procurar Lá tem um monte de lojinha O problema é esse Porta de Santana, lá tem Porto Novo Lá perto da farmácia, lá tem Depois eu procuro